Perdido Nas ruas da cidade Perdido na noite escura Andei à tua procura Nas ruas da cidade E em cada mulher que vi Não te encontrei mas senti Aumentar esta saudade E em cada mulher que vi Não te encontrei mas senti Aumentar esta saudade Fui de Porta, em Portaísmo Chorei e ri de mim mesmo Como quem perde a razão Fui de Porta, em Portaísmo Chorei e ri de mim mesmo Como quem perde a razão Aos outros não disse nada Só as pedras da calçada Abri o meu coração As ruas por onde andam Os jardins onde brincam Os lugares onde eu te vi E as ruas por onde andam O jardim onde brincam Os lugares onde eu te vi Na minha mente cansada Na minha mente cansada Tudo ri agargalhada Ao ver-me chorar por ti Ao ver-me chorar por ti Voltei-me chorar por ti Voltei louco de amargura E de saudade incontida Voltei-me chorar por ti Mas se entras Aquela porta O resto Nada me importa Pois volto Contigo a vida Mas se entras Aquela porta O resto Nada me importa Mas se entras Pois volta contigo a vida Pois volta contigo a vida